altas tutoriais trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal então meus amigos no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o melhor aplicativo para vocês escutarem música online e offline para quem me acompanha sabe muito bem que esse tipo de conteúdo não é a primeira vez eu a trazer aqui no canal mas como vocês gostam desse tipo de conteúdo por isso eu estou aqui com o novo aplicativo e o melhor ok então fique por aí e vamos nessa então meus amigos como eu disse não vou precisar falar muita coisa que simplesmente vou pedir o seu like se inscreve no canal caso não seja inscrito e de seu comentário aqui embaixo o que é que você achou sobre este aplicativo acho que o terceiro aplicativo que eu trago aqui no canal falando sobre música online e offline ok dentro desse aplicativo tem muitos recursos que vocês podem aproveitar tanto é para adicionar coleções adicionar música favorito e muita coisa que eu não posso falar aqui só vou mostrar lá no vídeo o que tal deixa o comentário embaixo deixou o like e vamos o vídeo então nós vamos ver o aplicativo que é capaz de assistir ela de escutar músicas em offline e online como eu disse já trouxe esse aplicativo né aqui no canal e eu acabei achando mais um outro e interessante por isso que eu trouxe para vocês o nome dele é fizer music esse aqui então a gente vai clicar nele para abrir aqui como vocês estão a ver a ele de cara logo vai aparecer assim então como vocês estão a ver aqui né escolha seus artistas favoritos vocês podem pular ou vocês podem escolher aqui os artistas favoritos então eu não vou escolher ninguém mesmo ok todos são 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 meus cantores favoritos então eu só vou aqui em pular ok então nessa área é a área onde vocês podem escutar as músicas online ok nessa área vamos lá ver vamos lá o que que acontece se a gente clicar nessa área aqui então nos três pontinhos nós temos para sincronizar reproduzir a seguir né adicionar a fila adicionar aos favoritos e adicionar a playlist ok essa música online ok nesse caso e para a gente escutar as nossas próprias músicas nós precisamos ver que é nesse caso que é offline né nós precisamos chegar aqui minhas músicas chegando aqui ele vai te mostrar as músicas que estão no seu telemóvel que você baixou nesse caso né então estão aqui então aqui é a música é na área de online e aqui é na área de offline ok no último vídeo que eu mostrei sobre esse aplicativo melhor sobre o aplicativo anterior eu esqueci de ver isso então muita gente perguntou como é que eu posso achar as músicas que estão no meu Android então aqui está as músicas que estão no vosso Android estão aqui ok ficaram nesta área na biblioteca ok aqui minhas músicas vocês podem encontrar aqui todas elas é serão numeradas né como artistas ou álbuns músicas ou file você pode ver aqui a música para ser mais rápido é mais fácil né ele vai vai explorar todas as faixas vou mostrar para você aqui está ver aqui essas são as músicas que estão no meu Android ok todas essas então assim fica mais fácil de vocês perceberem onde estão as vossas músicas ok então os amigos é isso muito bom esse aplicativo ok muito insano eu gostei do aplicativo é quando a gente usa com internet ele não não consome muita internet o que deixa mais interessante ok vamos lá tocar só aqui ó tá aí aí só que eu vou pausar para não para não pegar aqui ei direto de autoragem cara calma que que é isso não precisamos de direto de autoragem aqui então aí está a música pedir para colocar ali aqui nós podemos ver a letra né da nossa música clicando aqui é só esperar me descarregar E aí o que é oi aí eu não oi aí eu não onde você está agora então aqui está a letra da música isso é muito bom meus amigos então vocês quando a música está tocando vocês podem vir aqui letras né e escutar aqui ela de ler aqui a canção aqui está oi aí eu like me favorita aqui então é isso meus amigos ok então qualquer coisa deixa nos comentários este é o aplicativo super o app que eu gostei muito né porque ele traz letra né você pode acompanhar ok e você também pode adicionar fazer muita coisa então é isso e vamos até ela então meus amigos este é o vídeo que eu trouxe para você espero que você tenha gostado do vídeo fico por aqui um abraço e até o próximo vídeo